Bom, hoje a máxima chegou aos 36 graus em Uruguaiana e aos 32 na capital. E amanhã segue fazendo bastante calor pelo estado. Podem ocorrer instabilidades em todo o território gaúcho por causa das altas temperaturas, mas as maiores condições de chuva se concentram na metade sul e na divisa com a Argentina. A terça-feira vai ser ensolarada na região metropolitana. A máxima chega aos 34 graus em Porto Alegre. Em Torres, no litoral norte, poucas nuvens. Faz 33 graus. Na região noroeste, tempo bom. Mínima de 22 em Ijuí. E na campanha e na fronteira oeste, pancadas durante o dia. A máxima é de 32 em Bagé e de 35 graus em Uruguaiana. O Hão de 81 na terra e na fronteira oeste é o território gaúcho. Obrigado.